Olá, meu nome é Elaine e eu sou professora do curso de Análise e Projeto de Sistemas, que agora está 100% online. Eu ministro a disciplina de Engenharia de Requisitos. Essa é uma disciplina que vai te ajudar a conceber e especificar os sistemas de informação. Nela, você vai também aprender as técnicas e ferramentas mais avançadas para conceber as tecnologias de qualidade para o seu negócio, para o seu cliente, na sua empresa e se tornar um profissional de TI diferenciado.